Bom, abrimos o Todo o Seu com números, eu diria, alarmantes. Metade, literalmente isso, metade das ruas da cidade de São Paulo teve ao menos um roubo de celular registrado do início de 2016 até agosto de 2017. Então, esse se tornou um dos crimes que atingem o morador da capital com mais frequência. Mas é claro que isso não é exclusividade de São Paulo, não. Aí na sua cidade, talvez em menor escala, isso também deve acontecer, diariamente. Mas vamos saber como nos precaver e agir no caso de sermos vítimas com a ajuda do major da Polícia Militar de São Paulo, Marcelo Fernandes. Boa noite, major. Obrigado por ter vindo. Não precisa se levantar. Tudo bom? Tudo bem. Fique à vontade e vamos conversar sobre essa história. Meu Deus do céu. O que os caras fazem com o celular? Eu não sei mais. Quantos celulares são roubados aqui na Grande São Paulo? Olha, os dados que nós temos em São Paulo, pegamos os dados relativos ao primeiro trimestre, de janeiro a março, foram 38 mil celulares entre furtos e roubos. É bom que todos saibam a diferença entre a modalidade delituosa de furto e roubo. O roubo é quando o infrator age mediante violência ou grave ameaça. O exemplo mais típico é a mão armada. E o furto é aquele descuido, aquela hora que você vê, você bobiou o seu celular, você não percebe a ação do criminoso. Então, entre furto e roubos, na cidade de São Paulo, foram 38 mil. Na área centro, só na área centro, foram 12 mil. Então, isso representa 30% do total. Agora, eu não sei. O que eles fazem com esse celular? Porque onde vai? Desativa, etc. O que acontece com o celular de roubo? Por que os bandidos querem isso? Eles querem... Eles vendem, né? Eles vendem para... Porque hoje é fácil, né? Está fácil. Você subtrai um celular. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas hoje tem um aparelho celular. E todos andam pelas ruas com esse aparelho celular. E muitas pessoas estão desatentas. Então, é aí onde acontece, onde o infrator se aproveita dessa desatenção da pessoa e acaba subtraindo. E ele vai vender esse celular. Ele pega esse celular, ele leva para oficinas que desbloqueiam, fazem um desbloqueio do celular e consegue vender para uma outra pessoa, para o receptador. Mas o... Quer dizer, ele tem que passar necessariamente por uma oficina aqui. Porque ele vai... Ele... O celular, ele é... Ele é bloqueado. Exatamente. A pessoa que tem o seu celular roubado, ela vai fazer o bloqueio. Isso. A liga na operadora, faz o bloqueio. E esse celular vai estar travado. Então, a pessoa vai e leva para especialistas. E o cara destrava. Destrava. E acaba levando... E acaba vendendo esse celular em mercados informais, como galerias, shoppings... Todo mundo que está passando esse filme está com o telefone... Não é que absurdo. Todo mundo com o telefone na mão. Não. Hoje, todo mundo anda com o celular na mão e... Ou falando ou digitando. Nós fizemos um estudo de caso numa região bem comum, assim, onde tem essa prática, que é a região da Avenida Paulista. Inclusive, tem até um trabalho monográfico a respeito disso. E percebemos que 50% dos delitos das subtrações são de pessoas que estão ou manuseando ou com o aparelho no ouvido falando com alguém. Então, o pessoal está atravessando a rua, está conversando, está chamando o Uber. E o infrator está observando. Ele está vendo a sua ação. Então, e 25% é levado de dentro de mochila ou bolso de trás, né? Tá. E... Quer dizer que o perfil... 25% mochila e 25% em bolso traseiro. Tá. O perfil da vítima é exatamente esse. O cara que está com... Pessoa desatenta. Tá. A pessoa... Porque, assim, dos furtos e roubos que eu mencionei, o mais comum é o furto. É muito difícil, pelo menos aqui no centro, de onde eu trabalho, na região do centro, é comum o furto. Então, a pessoa está desatenta, está no ponto de ônibus, está falando ao celular, está andando desatenta e acaba acontecendo. E também, em eventos como o carnaval, a parada LGBT, que tem muita gente, muita gente, e você não percebe. Então, você toma um esbarrão e a pessoa vai lá, se aproveita, dá sua desatenção e leva. Bom, eu pedi o perfil da vítima. Agora, o perfil do bandido. Qual é? Muito comum aqui na região... Eu falo da região central, mais uma vez, estou frisando a região central. Que é onde mais acontece. E onde eu trabalho. Eles se aproveitam da... Eles usam bicicletas. Muito furto acontece com a bicicleta, porque é fácil a fuga. Então, ele passa com a bicicleta, tira da mão da pessoa. Geralmente, ele pega uma... Que nem na Avenida Paulista. Ele pega as vias secundárias, adjacentes, onde tem descida. Pega a Brigadeira Luiz Antônio. Desce pela Brigadeira Luiz Antônio e ninguém consegue pegar. Então, nós... O que a Polícia Militar faz? A Polícia Militar faz o policiamento, a ação de presença. A gente tem as nossas bicicletas também. Tem o nosso policiamento a pé, tem as bicicletas, tem as viaturas de rádio e patrulha. Mensalmente, a gente faz o estudo do crime. Não só desse crime, mas de todos. E a gente tem ferramentas inteligentes para acompanhamento e monitoramento do crime. Então, nós fazemos a ação de presença nos lugares que a gente vê, que a gente mapeou, que tem as manchas criminais, a gente sabe onde acontece, e coloca as patrulhas ali. Só que não é suficiente. Qual que é o objetivo nosso? Lançamos uma campanha recentemente, foi no final do ano passado, envolvemos segmentos da sociedade, colaboradores, conselhos de segurança, a Associação da Paulista Viva, enfim, hospitais, universidades, para que todos consigam se envolver nesse programa e nos apoiar. Porque o que é importante? A prevenção primária. Esse é o foco. É orientar o cidadão o que ele tem que fazer para ele não ter o seu celular roubado ou furtado. Então, se você tem aqueles cuidados necessários, vai diminuir bastante essa incidência. É, porque nós sabemos, então, que existem lugares, talvez isso é importante, claro, é como medicina preventiva, previne para não ficar doente. Mesma coisa, manter o celular roubado. Mas existem pontos da cidade onde esse tipo de ocorrência é mais comum. centro da cidade, Avenida Paulista, o que mais? Locais de grande aglomeração de pessoas, que a gente pega lá. Avenida Paulista. Avenida Paulista é um centro de interesse político, econômico, cultural, palco de manifestações, palco de eventos culturais. Então, tem muita gente. Então, onde tem gente, onde tem pessoas em ponto de ônibus, acesso ao metrô, muita pessoa circulando. Na rua Augusta, esse delito acontece mais na noite e madrugada. Por quê? Onde tem os barzinhos. Onde tem aquela vida noturna. Se a pessoa está lá na mesa, ela deixa o celular aqui ou na própria mão. A pessoa passa de bicicleta e retira, subtrai o celular. Por isso que nós intensificamos abordagens em bicicletas que não estão em ciclovias. na ciclofaixa da bicicleta. Que a gente consegue identificar o perfil do ciclista que está ali para pedalar e o perfil do infrator que está ali para roubar. Então, intensificamos as abordagens nas bikes também. É importante que a gente também tome nota o seguinte. Nada, absolutamente nada no planeta hoje tira mais a atenção do indivíduo do que o celular. Exatamente. Eu li uma matéria, não sei se ela é verdadeira, vou até pedir a sua orientação, se isso pode ser mito ou se pode ser verdade. Eu li que se você estiver no volante de um automóvel no mais adiantado estado de embriaguez, você vai dirigir cinco vezes melhor do que se estiver sóbrio falando no celular. Será que isso é verdade? Não sei os números exatos, mas a desatenção é. Atropelamentos, o cara não está nem aí, está falando telefone de imitério. Você na rua falando no celular, você está desatento, você esbarra nas pessoas. Claro, claro. Você está digitando, está falando e não está percebendo que está à sua volta. O infrator está te vendo. só que você não está vendo o infrator. Claro, claro. E o que a vítima deve fazer quando for roubada? Ela tem que fazer o registro da ocorrência. Primeiro, ela liga na operadora e bloqueia. Bloqueia, tá. Vai até uma delegacia ou pessoalmente numa delegacia de polícia ou ela pode fazer pelo boletim eletrônico que você acha esse passo a passo no site da Secretaria de Segurança Pública. tem uma aba lá, clica lá e tem um passo a passo. Já está ali, ó. Mas o importante, quando você for registrar a sua ocorrência, você tem que ter o número do e-mail. O que é o e-mail? É a identidade do celular, é o registro do celular. Como é que faz o e-mail? A caixa não consegue visualizar esse número? Você vai no celular, diz que lá asterisco hashtag zero meia hashtag e vai aparecer um número de 15 dígitos. Aquele é o e-mail. Você passa essa informação para a polícia. Ó, meu e-mail é esse. Por que isso? Quando eu abordar alguma pessoa e nós estamos fazendo isso diariamente, abordando várias pessoas e quando a gente aborda a pessoa, a gente tem o hábito de consultar o e-mail. Então, dá seu celular aqui. Vamos ver o e-mail. Você pega o celular da pessoa, olha o e-mail, digita lá o asterisco, hashtag zero meia hashtag e aparece lá. A gente consulta no nosso banco de dados da polícia. Se esse e-mail estiver cadastrado como roubado ou furtado, a gente vai saber que aquele celular é produto ilícito. Quer dizer, então que o boleto... Se a pessoa não registrar o número do e-mail, a gente não tem como pegar um celular e saber que ele foi roubado e devolver para a vítima. Vários casos que a gente consultou o e-mail, a gente consulta, celular roubado. Tem o BO lá, a gente devolve para a vítima. Ah, dá para fazer isso? Dá, a gente devolve para a vítima. Ou seja, o boletim de ocorrência dá esse tipo de proteção, né? Sim. Agora, e em caso dessa invasão de aplicativo, roubo de dados aí? Agora, é importante também a gente falar o seguinte, por que as pessoas roubam, né? E furtam? Para vender. Mas elas vendem para quem? Para o receptador, para as pessoas que compram. Então, você não deve alimentar isso. Então, você não deve comprar celular de procedência duvidosa em locais de procedência duvidosa. Então, compre em lojas credenciadas. a gente tem que orientar o cidadão a não comprar celular barato. Então, desconfia, vou comprar um celular, ele é roubado. E às vezes, a gente compra o celular e nem sabe que esse celular é produto ilícito. Ah, estou vendendo um celular de 300 reais, estou precisando de dinheiro. Você vai lá e compra. O que acontece? Se a polícia te pegar com esse celular, não fui eu que roubei, mas eu sou o receptador. Eu respondo por crime. É um criminoso. No mínimo que o delegado vai fazer uma averiguação de receptação para saber se você comprou sabendo daquela procedência. Então, não compre em celulares de procedência duvidosa. Vai em uma loja e compra o celular. Eu já peguei estudantes, faculdades, que a gente fez aquela abordagem de rotina, estudantes, tomando cerveja. Ah, deixa eu ver seu celular. Olhou lá, bingo, roubado. Não, mas eu não roubei, não. Eu comprei de uma amiga, de um amigo, de uma amiga, de uma amiga. E aí vai, e aí vai. Então, ela não sabia. Ela não sabia que aquele celular era roubado e perdeu o celular. Devolveu para a vítima, para aquela vítima original e o delegado fez lá a averiguação de crime. Olha que perigo. Você entendeu bem aí? Não entra nessa porque você vai dançar. É cultura do brasileiro querer comprar as coisas mais baratinhas, não sei o quê, e não quer saber da origem. Queira saber, senão você vai também ser implicado como criminoso. Eu quero agradecer muito a presença do major da Polícia Militar de São Paulo. Sim. a gente frisa essa parte preventiva porque quando você pega um celular roubado, você vai para a delegacia, quanto tempo a viatura fica lá fazendo a ocorrência? É uma viatura a menos para fazer a segurança da população. É correto. então é muito interessante essa parte preventiva. Muito bem. Major Marcelo Fernandes, muito obrigado pela sua presença. E olha, se você quiser, você que está vendo a gente em casa, registrar o seu boletim de ocorrência, você vai digitar o seguinte site, ssp.sp.gov.br. Obrigado, queridão. Obrigado. Volte mais vezes. Para a gente conversar sobre as nossas vidas de barro branco, de academia da Força Aérea, de piloto, de avião, pô. É isso aí. Vou voltar sim. Tchau, querido. Obrigado. Obrigado. Abertura